Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal NerdHack, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho rumo aos 16k, já tamo com 15.300, muito obrigado aí galera, crescendo rápido o canal, valeu, tamo junto e M.H.R.P. lançou, Drake and Mike, Fit, Lil Chains, mano, a gente sabe que é uma dupla já, já que tá bem encaixada aí no Sena Geek, mano, esses dois vivem fazendo parceria, mano, os dois é brabo, Toque Revenge, Toque Revenge, Style Trap, produção cisne escassa, M.H.R.P. com Lil Chains, mano, o som vai tá embaçado, hein, 3 minutos e 48 e roda a vinheta! Voltando galera pro som, só bora a 3 minutos e 48, 1, 2, 3 e play! Mano, M.H., Lil, o Toque Revenge, mano, foda! Caralho? Baixar aqui, né? Mano, gravisão, mano, muito brabo. Caralho? 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 Olha esse flow, mano. Caralho, mano, foda! Caralho? 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 Mano, é o primeiro rap que o Lil faz nessa pegada mesmo Ah não, já teve outro né, mas tipo Agora ele entrou mesmo na cena geek né Foda Foda Mano, é essa vibe mano Mano, é essa vibe Caralho galera Dica pra ser foda, seja loiro Vocês percebeu né, menos o Takemichi não cumpriu essa O Takemichi não cumpriu essa Esse requisito Mas zoeira galera, eu sei que vocês vão falar que o Takemichi fica foda pra fim do mangá Mas por enquanto não chegamos no mangá Então, pelo que tá no anime, ainda são mais o Mike e o Drake Mano, som foda demais do MH Muito da hora ver o Lil Tiennes, primeiro som que lançou aí Foi junto com o Ani Rap E agora mano, com o MH no canal do MH O cara chegou na cena mano, amassando Chegou porrada mesmo Bem na pegada do Drake Tá ligado E é isso mano, dupla foda Aí os dois bravos aí Da cena geek, do trap geek aí Esse estilo aí bem Sabe, como pode dizer Essa pegada mano Essa levada, esse flow diferente que os dois tem mano Que é algo absurdo aí Cada um tem sua levada, seu estilo aí Que quando junta mano, é uma combinação perfeita Mano, duplas que dão muito bem mano O MH com o Lil O MH e o Dan O MH e o PJ também Mano, o MH se bem que o MH combina qualquer um O cara lançou um som, fez um feat com a Felicia Rock O bagulho combina e fica foda pra caralho Tá ligado É isso aí Espero que gostaram do vídeo E falou